Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Pessoal, neste vídeo, um vídeo muito importante, não compre na Shopee. Assista primeiro este vídeo. Então, pessoal, olha só, vou estar dando umas 2, 3 ou 4 dicas pra você não se arrepender de comprar na Shopee. Tome muito cuidado, tá? A Shopee é uma loja muito boa, mas tem muito golpista safado vendendo no site, no aplicativo. Então, olha só, tô aqui na tela do meu computador, no site da Shopee, e olha só isso aqui, pessoal. Antes de você comprar alguma coisa, tenha uma coisa em mente. Não adicione o produto ao carrinho e compre imediatamente. Você tem que fazer coisas antes de comprar, tá? Então, presta muita atenção. Por exemplo, pessoal, vamos lá, vamos direto ao assunto, ok? Por exemplo, eu, Alex, entrei na Shopee, tô afim de comprar, por exemplo, vou querer comprar um sapato. Aqui tem um sapato, tá? Vou abrir o produto, tá? Eu vou escolher minha numeração e clicar em comprar agora. Não, tá, pessoal? Não. Por que não? Porque tem muito inscrito, pessoal, muita gente me chamando no Instagram, mandando mensagem no YouTube. Alex, me ajuda. Eu caí em um golpe na Shopee, o que que eu faço? Não querem devolver meu dinheiro. Então, pessoal, presta atenção. Você vai pegar, vai adicionar o produto ao carrinho ou vai aparecer assim que nem tá pra mim aqui, ó. Você tá no produto. Você vai fazer uma coisa muito importante antes. Você vai descer lá embaixo. Aqui, pessoal. A loja aqui, ó. Clique Show Shoes, tá? Ó, é de Franca, São Paulo. Sempre analisa de onde é que é a cidade. E o mais importante, pessoal, dá uma olhada nas avaliações, tá? Não recomendo comprar de produtos que não têm avaliações ou produtos que tenham avaliação uma estrela, avaliações muito ruins. Então, tome muito cuidado. Aqui, pessoal. As pessoas postam fotos, postam imagens, postam comentários em quanto tempo chegou para elas, tá? Olha, pessoal, aqui só avaliação boa. Minha primeira compra na Shopee. Muito satisfeito. Vendedor 100% prestativo. Produtos excelente, qualidade. Obrigado, super recomendo. Olha só. Aqui postou fotos também do sapato. Até veio com um cinto de brinde, uma carteira. Show de bola. Então, aqui, com esse comentário, pessoal, eu já saberia que o produto é bom e eu compraria ele. Então, muita gente está comprando sem olhar a avaliação, sem olhar a loja, como é que é a loja. Dá para ver, pessoal, aqui também, ó. As avaliações da loja, ó. Aqui, ó. O tempo de resposta do vendedor. Dentro de horas. Avaliações 4.7 mil. Você consegue ver todas as avaliações da loja, de todos os produtos, ok? Você pode clicar em avaliações da loja e ver tudo aqui, ó, pessoal. Só 5 estrelas aqui, ó. Você pode ver que é um vendedor top, pessoal. É um vendedor top demais. Mais uma coisa agora. Compras da China. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Mousepad aqui, ó. Deixa eu abrir esse mousepad. Aqui, pessoal, não é vendedor local, tá? Esse mousepad aqui vem da China, beleza? Não. É do Brasil ou é da China? Não, é de São Paulo mesmo. Mas, enfim, pessoal. Se tivesse China aqui, ó. Que o vendedor é da China. Você teria que também dar uma olhada, tá? Nas avaliações. Geralmente, que vem da China, dá um pouco de problema. Mas, pode ser que o vendedor seja bom, tá? Então, tome muito cuidado. Sempre olhe os comentários aqui, pessoal. Tá bom? Por exemplo, pessoal. Se você cair em algum golpe, o que que você vai fazer? O que que eu vou fazer, Alex? Você vem aqui em ajuda, tá? Show. Aqui, ó, pessoal. Eu fiquei em ajuda, tá? Ou você vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui no chat, ó. Tem esse chat aqui, pessoal. Mas, aqui, eu acho que não dá pra falar somente com as lojas. É, estou enganado. Então, aqui. Aqui, pessoal. Olha só. Você clica aqui em ajuda. Onde eu mostrei pra você. Aqui em cima, ó. Vocês estão vendo o meu mouse aqui, pessoal? Aqui, ó. Ajuda. Você vem aqui. Depois que você clicou em ajuda. Tem o seguinte, pessoal. E-mail. Fale conosco. Aqui, você pode escrever um e-mail, tá? Pra Shopee. Ou você clica em devoluções e reembolsos. Entre em contato com a Shopee, pessoal. Se você caiu em algum golpe, fale com eles. Ó, caiu em um golpe. Tal, aconteceu. E mais uma coisa, pessoal. Eles vão te reembolsar o produto, tá? Se você caiu em um golpe. Mas tem um porém. Tem um grande porém. Eles só não vão reembolsar o seu produto quando acontecer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. A receber, pessoal. Tá? Esse produto aqui já chegou pra mim, tá? Nos correios. Eu sei que tá nos correios já. Tá? Eu sei. Ele tá lá. Só que eu ainda não fui buscar. É um colchonete, pessoal. Quando o produto chega pra você. Você vai nos correios. Ou pega... Ou se vier até a sua casa. Olha se o produto é bom. Se chegou o que você queria. Não clica, pessoal. Em pedido recebido, tá? Só clica em pedido recebido. Quando você tiver certeza que é o que você queria. Se o produto é bom. Se é o que você queria. Se você gostou. Se você ficar satisfeito com o seu produto. Clica em pedido recebido. Porém, se você cair em um golpe. Clicar em pedido recebido. Você não vai mais receber o seu reembolso. Porque você vai estar liberando dinheiro pro vendedor. Então, se você cair em um golpe. Espera. Vê se tá tudo certo com o seu produto. Se é golpe. Não faz nada. Somente entra em contato com o suporte da Shopee. E pede o reembolso, tá? Aqui, pessoal. Não clica em pedido recebido. Se você cair em algum golpe. Se você clicar em pedido recebido. E você cair em algum golpe. Você não vai receber o seu reembolso. Então, muito cuidado. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Tinha tudo anotado aqui, pessoal. Olha só. Aqui é tudo nas anotações. E eu acho que é isso aí, pessoal. Então, esse aqui é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. E tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Beleza? É nóis. E tamo junto. Ok? Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E deixa o like no vídeo. Lembrando, pessoal. Tem muito vídeo aqui no canal. Top pra você assistir. Assiste a nossa playlist da Shopee. Que tá com mais de 100 vídeos já. E é isso aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.